Chat GPT é a tecnologia da década, pelo menos é o que dizem, né? Eu vou descobrir hoje se esse chat GPT é bonzão ou não, porque se ele for bonzão, ele tem que entender de tudo, inclusive sobre skins de CSGO. Basicamente, essa inteligência artificial responde pra gente tudo aquilo que a gente perguntar pra ela e faz muito mais além disso, né? Ela desenvolve muito fácil qualquer coisa que a gente pedir pra ela desenvolver ou criar ou escrever. E eu já comecei aqui um chat, um chat GPT, pedi pra ele falar em português pra todo mundo entender. E eu vou descobrir, na teoria e na prática aqui, se o chat GPT entende sobre skins de CSGO. E esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer usando o chat GPT, então eu vou pedir algo bem simples, algo que a gente já encontrou muitas vezes na internet, que são as melhores combinações de faca e luva no CSGO. Eu mesmo já fiz alguns vídeos sobre isso, muita gente já fez vídeos sobre isso, principalmente quando saem novas facas, novas luvas. Mas eu quero saber do chat GPT se ele consegue usar a inteligência artificial dele pra gerar pra mim kits de faca e luva no CSGO bonitos e que as cores combinem. Então vamos lá. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-DROP. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-DROP, skin caro, animais simples do que pensas. Galera, entrei aqui no CSGO, onde a gente vai ver as combinações que o chat gerar pra gente. E tipo assim, eu dei uma pesquisada antes, tá? Pra entender como conversar com o chat. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo aqui. Eu entendi que tipo assim, é uma inteligência artificial que vai meio que aprendendo com o que eu for falando, com o que eu for pedindo, com as regras que eu for especificando, né? Que ele tem que seguir algumas regras. E aí, beleza, vai falar em português comigo e eu vou pedir pra ele criar uma lista com as 10... Não, vamos com as 5 pra ficar mais fácil. Com as 5 melhores combinações de faca e luva do CSGO. Eu vou pedir pra ele que a primeira regra é a luva e a faca terem cores parecidas. Isso aqui tem que realmente acontecer, senão não serve. E vou pedir pra que seja especificado toda a faca e finalização, porque eu preciso saber a faca e a skin, né? Camuflagem, que eu vou colocar aqui em parênteses que ele vai entender. E também vou pedir pra ele especificar, claro, toda luva e finalização, né? De cada luva. Eu não preciso nem pedir pra ele explicar, mas se eu quisesse pedir, também ele explicaria. Vamos dar um enter e vamos ver qual que é o top 5, né? Não tenho certeza se o top 1 vai ser o melhor ou não, porque eu não pedi pra ele listar baseado em popularidade, não tem nenhuma ordem, né? E olha só, já começou, bem direto ao ponto, né? Porque eu não pedi pra ficar enrolando muito, pedi só pra me passar logo a lista. E tá aí, mano, só que tem um problema, velho. Tem um problema que eu acho que uma ou outra luva que ele colocou não existe. Eu vou pedir, use apenas skins que realmente existem no CSGO. De alguma forma, ele tem que saber o que existe e o que não existe. Então, vamos ver qual é que é, mano. Agora eu acho que tudo que ele tá colocando aqui existe mesmo no CSGO, velho, provavelmente, mano. Ele tinha colocado ali uma luva que não existia não, mano. E, galera, temos 5 kits, velho. Temos 5 kits. Vamos ver qual é que é agora desses kits. Galera, acontece que a primeira faca eu já tenho aqui no inventário já, então... Tô bem, mano, essa faca aqui. Inclusive, tô vendendo. Se quem quiser comprar, manda mensagem aí pra mim. E, ó, ele falou a Butterfly Fade com as luvas com isso ao kimono. Então, vamos puxar aqui no database a luva com isso ao kimono. Não precisa ser Max Head, tá tudo bem. E, olha, eu vou te falar que esse kit vai ficar muito bom, mané. Porque eu sei um cara que usa há muito tempo. Se eu não me engano, Coldzera, ele usou esse kit aqui anos. E, realmente, fica muito top. Inclusive, deixa eu olhar o inventário do Coldzera aqui. Ó, o Coldzera ainda tem essas luvas, mano. Que são luvas com bastante vermelho. Aqui, aqui ficou o combo legítimo. Olha, chat. Pô, ele mandou bem. Você mandou bem, chat. Pelo menos na primeira combinação ficou muito boa. A segunda combinação, ousado. Ousado. Porque ele colocou Carambit Doppler com Pandora. E, olha, realmente, esse chat, ele sabe o que ele escreve, bicho. Porque não tem como dar errado com essa combinação aqui. Tá ligado? Independente de qual phase você escolher, uma Carambit Doppler, né, ou outra faca Doppler, vai sempre casar com uma Pandora. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, Safira. Todas vão casar com a Pandora. Essa aqui que eu tô segurando, no caso, é uma phase 4. Não tá nem tão boa assim, mas ficou muito bonita. Já a terceira combinação, ou deu um bug aqui, ou deu uma tela preta, uma tela azul. Não tem jeito que aconteceu, não. Mas, basicamente, o chat sugeriu uma Gucci Rust Coat com essas luvas aqui. Não, não tô entendendo nada. Será que eu só pedi pra que fosse cores parecidas, não pedi pra que fossem skins bonitas? Não tô entendendo, não. Mas tá bom, tá bom. Temos um combo humilde e combina, né, mano, realmente. O número 4, ele mandou pra gente uma M9, né, uma faca que eu gosto. É uma Slaughter. Então, tipo assim, mandou bem, pô, faca bonita. Com luvas Moto Globo Experiment. Se vai combinar, eu não sei. Vamos lá. O que vocês acham? Talvez, talvez, assim, né, o bot achou que a cor da M9 combinava com a listra vermelha ali da luva. Né, mano, não ficou muito bom, não. Não ficou com o botão top, velho. Mas ficou legal até. E no top 5, a gente tem uma Flip. Essa daqui deu uma inovada, né? Ele falou Gema Doppler. Só que ele sugeriu luvas fade junto com a Flip. Olha, eu não sei o que esse chat tomou, não, mas não tá funcionando muito essa combinação aqui, não. Então, galera, esse foi o top 5 do chat GPT combo de faca e luva. Mano, ele começou muito bem. Depois ele deu uma caidinha e tal. Mas é uma inteligência artificial, né? E, assim, no geral, pelo menos os dois combos ali estavam muito bons e realmente combinando bastante. Então, aprovado. Se você quer mais vídeos usando o chat GPT em combinação aí com o CSGO, o mundo das skins ou gameplays, deixe ideias aí nos comentários. E a gente se vê na próxima, galera. Não esquece de deixar o likezão. Tamo junto, um abraço. Falou!